Amigos, para tirar as dúvidas sobre a educação inclusiva, nós vamos falar exclusivamente da recomendação nº 001 de 2013 do Ministério Público do Estado da Bahia e que deve haver recomendações semelhantes dos Ministérios Públicos dos demais Estados da Federação. Vou falar do Estado da Bahia, que já serve como referência para todos os demais Estados da Federação. Vamos destrinchar algumas recomendações que, por si só, já mostram todo o processo de educação inclusiva necessário e eficaz. Vamos ver? Primeiro passo. A recomendação 01 de 2013 diz o seguinte, especificem em sua proposta pedagógica a flexibilização curricular, metodologias de ensino, recursos didáticos e processos avaliativos diferenciados para atender às necessidades educacionais específicas dos alunos, promovendo as adaptações necessárias. Então, vamos grifar flexibilização curricular. O que significa isso? O currículo padrão só serve para os alunos que estejam no nível intelectual e com a capacidade cognitiva esperada para os alunos daquela idade. Para os demais, lembre do que Comênios, no século XVII, disse, age idiotamente aquele que pretende ensinar aos alunos não o que eles podem aprender, mas sim o que ele próprio deseja. Então, essa é a parte flexibilização curricular, ok? Vamos a um segundo ponto da mesma lei, que diz o seguinte, metodologias de ensino diferenciadas. O que significa metodologia de ensino diferenciada, que está nessa recomendação? Que a metodologia de ensino, tipo aula expositiva, só serve para os alunos que estejam no nível intelectual e com a capacidade cognitiva esperada para os alunos daquela idade, mas mesmo assim, nem todos se interessam por esse tipo de aula. Então, na educação inclusiva, a metodologia tem que alcançar cada aluno na sua individualidade para que seja garantido a todos, sem exceção, alguma aprendizagem real todos os dias a partir do ponto de entendimento de cada um. Bom, se isso é fácil ou é difícil, cabe a nós, professores, desenvolvermos a metodologia que alcance isso ou pedimos socorro para que alguém nos ensine, ok? Nós, no IUP, temos a metodologia adequada para isso. Vamos a mais um ponto do mesmo trecho da recomendação? Diz o seguinte, recursos didáticos diferenciados. O que significa isso? Significa que os recursos didáticos padrões só servem para os alunos que tenham a mesma capacidade de percepção e raciocínio, é óbvio. Para o disléxico, para o descalcúlico, o autista, o TDAH, o deficiente intelectual e todo mundo mais, cada recurso tem que ser adequado às suas habilidades perceptivas, às suas capacidades cognitivas. Isso é mais do que claro, certo? Nós não podemos usar o mesmo recurso para uma pessoa, o recurso visual para um cego, o recurso auditivo para o surdo. É óbvio que não. E assim, é para o disléxico, descalcúlico, autista, TDAH e tudo mais. Vamos a mais um detalhe. Processos avaliativos diferenciados. Isso é o que mais tem dado polêmica. Mas é claro, gente, que se o objetivo principal da avaliação é constatar se o conteúdo ensinado foi corretamente aprendido pelo educando, as avaliações para os alunos especiais só podem ser elaboradas rigorosamente dentro do conteúdo ensinado a cada um desses alunos. E essas avaliações têm que estar exatamente dentro do seu nível de entendimento. Então, aqui estão algumas das recomendações do Ministério Público da Bahia, da recomendação 001 de 2013, que por si só, essa recomendação já fecha todo o processo de educação inclusiva que pode ser verificado também nas demais leis de inclusão, que nós vamos fazer um vídeo rapidinho sobre cada uma das legislações adequadas à educação inclusiva. Só essa já diz praticamente tudo, ok? Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo videozinho rápido e explanativo sobre educação inclusiva.